1, 2, 1, 2, 3, vem contar, vamos brincar A missão pra te ver, a missão pra te ouvir Vou pegar suas mãos e contar dos sentidos Pra comer, vou provar como o meu paladar Os patas pra cheirar Cinco, só cinco, cinco sentidos Cinco sentidos, mil, dois sentidos Quanto são? Vai, 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 vai Temos cinco sentidos, mil, seus sentidos Quanto são? Só cinco, vai, vai, vai 1, 2, 1, 2, 3, vai, vai Quarto, papo, cinco, papo, cinco sentidos Cinco sentidos, mil, seus sentidos Quanto são? Cinco, só cinco, vai, vai, vai Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco Tendo a brilhar, hoje o som é trocaço E também é o sentir de estar quente pra mim Meu nariz abre bem, se o cheiro é bom ou ruim Então quem quer brincar? Cinco, são cinco, cinco sentidos Cinco sentidos, e os seus sentidos quantos são? Cinco, ai, para, ai, para Cinco, são cinco sentidos, e os seus sentidos quantos são? Cinco, são cinco, vai, para, ai, para Cinco, são cinco sentidos, e os seus sentidos quantos são? Cinco, são cinco, vai, para Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco Vamos brincar! Mais um, mais um Agora, galera, olha, aproveita Mamãe, tem fotos pra bater, as crianças querem fazer uma foto